Oi gente, hoje eu vim ensinar a vocês a como conseguir a nuvem na garrafa no Terraria 1.4.3 Vocês vão começar pegando um personagem e criando um novo mundo E aqui nas opções vocês vão colocar o tamanho em pequeno, a dificuldade em qualquer um E em maldade vocês vão colocar em carminho Aqui na CID vocês vão apagar o que tiver aqui e vão escrever exatamente o que eu vou escrever aqui 6,5,2,4,5,6,9,8,5 E vão criar um mundo Aqui pra ser mais rápido eu vou cortar com o potente de edição Pronto gente, já tá terminando aqui Só falta mais um pouquinho E pronto Quando criar um mundo de vocês, vocês vão entrar E aqui quando carregar Vocês vão vir pra esquerda Vão vir até essa árvore aqui E daqui vocês vão cavar pra baixo Aí quando vocês chegarem aqui nessa caverna de aranha E nessa casa vocês vão entrar e vão pegar a nuvem que tá aqui nesse bolo Gente, essa nuvem ela serve pra fazer Pra fazer a nuvem no balão Eu acho que é assim o nome Que dá pra vocês fundirem com outros balões e fazer um conjunto Que dá pra vocês Que dá pra vocês darem 3 3 pulos duplos E é isso gente O vídeo, se vocês tiverem gostado Deixem um like e se inscrevam no canal pra me apoiar E tchau 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 Tchau